A CIDADE NO BRASIL Eu só estava contando para ele da vez que eu me arrisquei pela minha antiga tripulação. Você ouviu ele? Continua. Lá estava a gente. Só uma simples ida ao mercado para comprar o leite. Ou era o que a gente achava? Do nada, a nave de um sindicato apareceu com as armas carregadas. De um sindicato do crime? É, era bem comum. Lateron sofria ataques de gangsters de vez em quando. A maioria não lutava, era comerciante ou negociante. Mas devia ser pior por causa disso. Talvez. Qual era o grupo? Os Hunts, os Zóis ou outro qualquer. Eu não ia ficar para perguntar. Tinha que tirar a gente de lá. Eu tive que dar meia volta quando eu decolei. Achamos um atalho pela caverna. Para aí. Vamos para lá. De volta para Zephon. De volta para Zephon, é? O Império pode ter achado uma tumba Zephon. Não podemos perder tempo. Ah, pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos Homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe? Apostar? Cris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Ráxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você está certa, está certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Senta, garoto. Está na hora de pousar. Senta, garoto. Está na hora de pousar. Essas coisas estão crescendo. Especial para um país de 먹는 coisas que sejam palmadas. Senta, garoto. Música Temos uma longa jornada pela frente. Essas tumbas antigas não resistiram tanto tempo porque eram fáceis de achar. Um desafio que estou disposto a aceitar. Dá para notar. Que bom que acredita no que estamos tentando alcançar. Não tinha certeza no começo. Eu não te culpo. Você ficou muito tempo sozinho em Braca. Talvez esperando um Jedi do Alto Conselho. Só que... nos encontrou. E me convenceram. Estamos juntos nessa. Sim, nós estamos. A Terra Natal do Zepho. Cordova deve ter passado muito tempo aqui. Cordova passou a vida estudando a história da galáxia em muitos lugares diferentes. Ele me levou em algumas expedições. Foi... muito educativo. Ele acreditava mesmo no passado? Ele acreditava no futuro. Mas não pode haver um futuro sem um passado. Você acha que o Gris está apostando se vamos conseguir ou não? Cal, eu me responsabilizo por ele. Você não precisa se preocupar. Você está dizendo? Quando eu conheci o Gris, ele tinha dívidas com a Prolly. Eu paguei tudo. Todas elas. Ou era o que eu pensava? Todos temos problemas. É, eu estou achando que sim. As pistas do Zepho podem estar em qualquer lugar. Há muito a fazer. E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por aí Tá bom Depois de todas as doideiras Que fizemos Você sabe bem Me dá cobertura Você sabe que não pode fugir Volta aqui, covarde Você sabe o que é isso? Volta aqui Luta, covarde Aonde ele foi agora? Luta, covarde 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 Luta Luta, covarde 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 da nossa senhora! Você olhou pra mim? Eu tava procurando o Jedi. Ele é meu! Vê se não me atrapalha! Vamos! eu não contava com essa é uma estátua zefo gigante então achei que ia ter coisas deles dentro o conector pcs é você tem razão acho que eu posso dar um jeito nisso deixa eu te consertar e que tal por que não tenta valeu bd mas cessa agora acho que você devia só desistir eu sei que eu dou conta não não Beleza! Não é pare pra você, né? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.